E recordamos agora a vida da Rainha Isabel II e os 70 anos de reinado. Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu princesa, mas não era suposto tornar-se rainha. O tio, o rei Eduardo VIII, abdicou da crua e deu lugar ao irmão, que mais tarde seria o rei Jorge VI, abrindo dessa forma o caminho para a filha Lilibet, tornar-se rainha. Isabel II chegou ao trono com apenas 25 anos, após a morte prematura do pai. Abraçou o cargo e abdicou dos planos de vida inicialmente traçados, com uma coroação transmitida pela primeira vez em direto na televisão. O mediatismo com que iniciou o reinado viria a pautar os 70 anos de soberania da monarca, mas se a família real foi sempre perita em enfrentar escândalos e picos de popularidade, a rainha foi sempre a imagem serena e quase imperturbável, que manteve a família real e a monarquia britânica de pé. Nos anos 90, os divórcios dos filhos e principalmente as polémicas com o casamento e divórcio de Diana e Carlos afetaram a imagem da família real, nesse que foi um dos períodos mais conturbados da monarquia britânica. A morte da princesa Diana e a reação da coroa foi um dos momentos mais difíceis para a rainha, que teve pela primeira vez lidar com críticas e uma forte quebra na popularidade. Hoje em dia, a família real procura afastar-se do escândalo dos alegados abusos sexuais do príncipe André e até da polémica com o príncipe Harry, que deixou o Reino Unido para viver nos Estados Unidos com Meghan Markle e os dois filhos. Isabel II foi a coluna vertebral que susteve a família, mas também foi criticada por uma imagem eventualmente austera e pautada por regras, mas essa austeridade que imprimia nos outros era-lhe aplicada também, sobretudo a ela. Desde que subiu ao trono por ela passaram 14 primeiros ministros, entre eles Winston Churchill e Margaret Thatcher e 14 presidentes norte-americanos. O rescaldo de uma guerra mundial, uma pandemia, a primeira viagem à Lua, a entrada do Reino Unido na União Europeia e a saída com o Brexit. Isabel II assistiu a todos estes momentos, de imagem serena, com fatos de cores garridas e uma mala de mão que se mantém como um dos maiores segredos da monarca. A rainha conseguiu adaptar-se ao mundo que a rodeava e surfar as ondas da mudança que atravessaram as décadas de governação. Aos 21 anos, ainda a princesa Isabel II anunciava ao mundo a promessa que cumpriu. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. I declare before you all that my whole world. I declare before you all that my whole life, my whole life, my whole life, my whole life, my whole life. E aí